Então vamos atender a Pedro Sontes, pedir um martelo em desafio. Obrigado! É Rogério um tremendo parasita, ganha a vida sugando sangue alheio Tanto o verso que faz é muito feio, como a voz não tem nada de bonita Um cristão até hoje não recita uma estrofe bem feita que ele fez Que ele é ruim de toada e português, com dois versos que faz já se descobre E escutar essa voz de puta pobre deve ser naturalmente pra você Meu colega, você mais uma vez tá sujeito demais, não se dá bem Colocando defeito onde não tem e criticando meu ris do português Essa ofensa você sempre me fez porque é invejoso e inocente Criticar meu estilo e meu repente é no mínimo passar por idiota Você bota defeito, mas não bota um milímetro de verso em minha frente Se quiser ser meu pai daqui pra frente, mostre menos zoada e mais poesia E pense logo em deixar essa mania de apanhar e dizer que deu na gente Peço mais um favor que não invente de dizer por aí que eu sou seu bem Beijar macho é defeito que ele tem Quando vê mulher boa ele recusa E o bigode é disfarce que ele usa pra dizer que é macho Nas cestilhas e ponto não vai bem e quando chega nos motes canta mal E essa voz de bendito em funeral quando canta na sala não faz bem Não respeita a família de ninguém, vai morrer muito cedo por aí Eu não quero brigar com ele aqui porque disse a plateia que eu sou gay Que esse povo daqui sabe eu sei de nós dois que parece um travesti Que você é maluco eu descobri nada sabe ainda diz que canta certo Deveria sorrir por estar perto do maior cantador do Piauí O seu nome é mal visto por aí pra fazer um baião ninguém convida Toda estrofe que eu faço aí aplaudida mas você é maluco e canta pouco E aceitar sentar perto desse louco foi o passo pior que eu dei na vez O seu nome é produto sem saída como carne de porco em um hospital E toda vez que se perde em festival bota culpa no sono e na bebida A estrela maior e mais querida você mesmo se acha e eu não acho Você diz que cantando é super macho mas tem gente dizendo que você Está sendo poeta marca B, barrigudo, boiola, pesta e bai Meu talento é maior eu não relaxo eu sou mais cantador tenho mais brilho Você diz que não perde em desafio mas cantando comigo baixo eu faço Seu valor de poeta está tão baixo que por cinco reais hoje eu lhe vendo Prometeu cantar bem ficou devendo e nem planeje correr que eu lhe seguro Você é tão pequeno e sem futuro que eu nem vejo em quem é que estou batendo Todo dia que passa eu tô crescendo com pesquisa de livros e jornais Mas nem posso cantar nos festivais que você não aprende o que eu aprendo Você sabe se faz não tá sabendo que um melhor do que eu no chão não nasce E o mais burro que tem na nossa classe é você que tá dando coice em mim Se eu lhe der uns três feixes de capim você come pensando que é alfá Eu seria um maluco se aceitasse a metade das suas sugestões E no final ainda desse explicações a quem nem canta bem nem mostra classe Pra que pai pro roçado caminhasse eu pensava em comprar um jegue um dia Bom de carga, bacheiro e sem mania ontem mesmo papai me encomendou Mas você é tão jegue que passou da medida do jegue que eu queria Eu já sei que você antes vivia com trabalho de roça, terra e gado Mas com medo da foice do machado inventou de viver de cantoria Mas devido até pouca poesia nunca teve um convite para nada E eu com pena do pobre camarada chamei ele pra minha companhia Que é melhor uma pisa todo dia do que ir para o cabo da inchada E aí E aí E aí E aí